Surpreenda-se. Brahma apresenta Esborre o Verde 2017. Uma nova estrutura e muitas novidades. Shows com Cabaré, João Bosque e Vinícius, Edson Yudson, Victor e Léo, Diante do Trono e o melhor rodeio em touros do Brasil. Cobre já o seu ingresso com preço promocional e pague até duas vezes no cartão. Apoio Parque Silverde. Realização Sindicato Rural. Beba com moderação.